Amados, cuidados e principalmente respeitados. Mas o que fazer quando esses filhos são excluídos, segregados, violentados e muitas vezes assassinados simplesmente por serem quem são? No programa de hoje vamos conversar com as Mães da Resistência, um coletivo de mães de LGBT que luta contra o preconceito e pela vida de seus filhos. Entra na roda com a gente. Mães da Resistência Tem versos que com na calada da noite Estou de ouvidos a fortes pra reproduzir cada nota na noite de hoje Sem formas ou sexo, apenas desejos e nexos Sorrei e confesso, rótulos nunca me atrairão Um drink por favor, um brinde à vida Fumaça e licor Respira nas rimas Matando de prazer E agora que eu vou começar a chacina Prepara a noite que agora quem chegou foi a Carolina Salve, Luiz Gonzaga Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu remexer Quero ver tu requebrar Luiz Soluigo dá seu fono até o sol raiar É isto, roda de mulheres e está no ar Com a voz belíssima e potente de Carolina Seja bem-vinda, seja bem-vinda a nossa conversa semanal E o nosso assunto de hoje encerra a série de maio sobre mães Para falar sobre a luta pelo respeito à diversidade de gênero Estão aqui com a gente Jocunda Guiar e Maria Leonete Martins Cordeiro Aprígio Do coletivo As Mães da Resistência Estamos recebendo também a psicóloga Gabriela Benigno E a pintora e artesã Vida Vitória Sejam muito bem-vindas É um grande prazer receber vocês Para falar de um assunto muito necessário Essa questão toda que nós temos aí Da população LGBT É um assunto que a gente tem que estar sempre pautando E eu gostaria de iniciar perguntando para as mães Como é que foi esse processo de descoberta Da homossexualidade nos filhos Vocês poderiam passar para a gente como foi essa caminhada de vocês? Sim, Lana Assim, agradecer a esse espaço Agradecer vocês estando aqui conosco E essa descoberta para as mães Muitas vezes é um pouco confusa A gente pode dizer que essa diferença Essa dificuldade que os filhos têm As mães também têm Então, o processo de transição tem que caminhar junto Mãe e filhos E infelizmente a gente ainda nos deparamos num país que mais expulsa esses filhos Que mais matam esses filhos E o que o Mães da Resistência busca É que esses filhos tenham realmente Suas casas como um lar Um lar com acolhimento Com amor, sabe? Com entendimento Porque também a gente sabe que muitos desses pais não têm esse letramento Eu mesmo quando me deparei com essa notícia de ter uma filha trans Eu não sabia o que era uma menina trans De uma mulher trans Então, é por isso que a gente diz assim Cada espaço desse É de extrema importância Para que essa informação chegue em mais pessoas Chegue em mais famílias Que essas famílias não estão sozinhas, sabe? Que elas têm outras famílias iguais às delas E que é mais normal do que se imagina, né? Totalmente, né? E o que faz a diferença Acredito que para esses filhos É o amor que a família tem que dar para eles Porque você vai se desconstruindo Eu também, para mim, era uma coisa nova E a minha filha foi me ensinando Então, o amor que eu tenho por ela Aliás, a vida, né? Que está aqui do ladinho Exatamente Faz toda a diferença Porque a gente fica interessada em saber, de conhecer Para saber como lidar Porque realmente é algo novo para nós Mas o amor que você tem pelo seu filho Você tem que acolher Ele vai precisar do seu apoio E isso é em todas as situações Tanto para lidar com os outros Como dentro de casa Porque o que eles mais precisam É ser amados e respeitados A gente se depara com os filhos Dizendo assim Mãe, eu posso ter o mundo lá fora contra mim Estou tendo para onde eu voltar Seguro Isso Isso também é muito doloroso para a gente Porque a gente sabe que tem filhos que não tem esse lar Não tem esse apoio, né? Não tem esse apoio Então, amem seus filhos incondicionalmente Amem do jeitinho que eles são E tudo vai ficar certo, né? Assim, a importância de ter esse acolhimento Esse fortalecimento no vínculo familiar Porque isso muda totalmente a trajetória de uma vida Por exemplo, uma pessoa que ela é LGBTQIA, TN+, Se ela não tem essa rede de suporte fortalecida Ela é potencializada as vulnerabilidades que ela já passa No contexto social Sim E as fortalezas que ela tem Simplesmente são desconfirmadas, né? São enfraquecidas E o quão é importante, né? Por exemplo, dentro do processo de transição As pessoas, né? Transgênero Que tem suporte familiar Tem uma outra perspectiva Outra relação Tanto com o processo de transição Como com a sua própria história Até como se coloca na sociedade também Com certeza Tem uma outra postura Na maneira como a pessoa se empundera Com o enfrentamento Então ter esse lugar de suporte Por exemplo, quando eu não tenho a minha casa Um lugar de acolhimento Eu não tenho nenhum lugar para ir Nenhum lugar que me dê esse suporte Então eu fico fragilizada, vulnerabilizada Então quando eu volto para essa casa Onde eu não me sinto acolhida Onde eu não me sinto respeitada Então isso daí gera muito adoecimento psicológico Psicos sociais Que a gente acha que o adoecimento psíquico É só daquele sujeito Mas não São das relações É o adoecimento que vem Dentro de Vários níveis de sofrimento Que esses sujeitos Da comunidade LGBTQIA, PN+, Sofrem Simbolicamente Fisicamente Na sua sexualidade Na sua identidade Na sua orientação Que acaba vulnerabilizando eles Então Para você cuidar de pessoas Que estão dentro da comunidade É importante você saber Dessas especificidades E é importante todos os pais Se apropriarem disso Dentro de uma sociedade Onde você bota uma cis-heteronormatividade Que não acolhe a diversidade E aí quando a diversidade se manifesta Na nossa família Às vezes a gente acha que é uma novidade A diversidade Ela sempre esteve Na nossa família Entre Na nossa sociedade Agora A maneira como ela Sempre foi tratada É que a gente tem que se questionar Que ela foi sempre tratada De uma maneira Caricata até Acho que tem que se desconstruir isso Assim Na minha perspectiva Enquanto filha Tanto eu puxo o gancho Em relação à sociedade Se essa é uma sociedade Extremamente excludente Para pessoas trans Para pessoas LGBTQIA+, Excludente em todos os aspectos No sentido de não dar oportunidade De ridicularizar Então Para nós É muito importante O apoio da família Sobretudo dessa instituição Que tem um poder social Que é da mãe Então assim Para mim Na minha vida Teve um poder gigantesco Ser abraçada pela minha mãe Eu não uso a palavra aceitada Porque eu nunca fui aceita Eu fui respeitada Isso Eu sempre fui integrante Dessa família Ativamente Direta Então As minhas necessidades Foram ouvidas E assim Eu pude perceber Que era um lugar seguro Para que a minha identidade Fosse respeitada Mesmo em meio A uma sociedade Estamos no Brasil O país que mais mata Pessoas trans Está aí nesse ranking Consecutivamente Ano após ano O Ceará também liderando Um ranking De extermínio A pessoas trans Então quando a gente fala De extermínio LGBTQIA+, Sobretudo com o recorte De pessoas trans É algo palpável É algo material É sair na rua Com medo de não voltar É a minha mãe Ter que orar por mim Todas as vezes que eu saio Sem saber Como eu vou voltar Se ela vai saber de mim Sei lá Através de algum noticiário No outro dia Que Deus nos livre Mas é uma realidade Muito presente Nas nossas vidas Quando a gente lembra Que a maior parte Das pessoas trans São expulsas Muito novas de casa Então é expulsa Ridicularizada E repelida De todas as instituições Desde a instituição Família A instituição de saúde A instituição Todas as instituições Escola De trabalho Inclusive De trabalho Nem se fale A gente tem uma porcentagem Gigantesca de mulheres trans Ainda no mercado Da prostituição No mercado Do trabalho sexual E por quê? Porque é uma sociedade Que busca por mulheres trans Em sites pornográficos Que busca por mulheres trans No mercado da prostituição sexual Mas não quer que essas mesmas mulheres Estejam ali trabalhando No dia a dia Com venda Com o público Essas mesmas pessoas Que acessam Querem acessar Sexualmente falando São as que ridicularizam São as que menosprezam Então é um país Permeado dessa hipocrisia Onde há um desejo gigantesco E uma repulsa por esse desejo Porque são ensinados Desde pequeno A ridicularizar A detestar Como a gente estava falando Das mídias A representação Que pessoas trans Tinham dentro da mídia Até pouco tempo atrás Era muito caricata Era muito ridicularizada Era muito menosprezada Como se o único acesso Em que pudéssemos estar O único espaço Em que pudéssemos estar Seria aquele Para que a cisgeneridade Risse dos nossos corpos Então são corpos genéricos São corpos fora da norma São corpos fora do padrão E a gente é sempre lembrado Disso constantemente Quando a gente vai num hospital E não tem um atendimento Adequado Porque a medicina Em muitos aspectos Não está ainda adequada Para atender pessoas trans Ou os próprios funcionários Sobretudo Então a gente é lembrado Disso o tempo todo E aí quando a gente chega em casa E tem uma mãe Que me chama Pelos pronomes corretos Quando a minha mãe Olha para mim Me vê como filha Como a minha mãe Me abraça Me dá um presente Comemora meu aniversário Ela me humaniza Em uma sociedade Que me desumaniza Constantemente É tão fácil Banalizar o mal Para pessoas trans É tão fácil Banalizar o mal Para LGBTs Porque nos desumanizam Procuram todos os pretextos Possíveis Para justificar Os males Que nos causam É tudo justificável Essa dor Que a vida está falando Ela bate na mãe De uma forma Tremenda Terrível Exatamente Essa dor Que a vida Fala É uma dor Presente Diariamente Nas nossas vidas Diariamente Minuto a minuto Eu lembro bem Que Por que Que a Jó Quando entrou Nessa Militância Mãe Militância Um dia Minha filha Passou por mim E estava Com os fones No ouvido E eu disse Filha Você vai perder Sua audição Porque Era um extremo O volume E ela leu Meu lábio Eu acho Sabe Porque Eu não sei nem Se ela escutou Mas ela só Tirou os fones E disse Mãe Para eu não escutar As piadas No meio da rua Que ela ia Que ela ia Para a faculdade Então vocês Imaginam A gente Mãe Pai Irmão Ter que escutar Isso de uma pessoa Que a gente ama Sabe Que a nossa filha Vai passar Daquele portão E vai ser Ridicularizada Vai ser Piada Isso Para a gente É muito Doloroso Isso Para a gente É inaceitável E é por isso Que nós Mães da resistência Lutamos Dia Após dia Para que Esse preconceito Acabe Sabe Porque a gente E esses espaços Assim Para a gente É de extrema importância Para as pessoas Saberem Que as nossas famílias São iguais Sabe Essas piadinhas Que as pessoas Começam Em bares Amigos A gente pede A quem está Nos ouvindo Vamos trabalhar juntos Vamos ter um mundo Mais plural Vamos dizer Cara Peraí Não é assim Né Vamos rir De outras coisas Mas rir de pessoas Pois é Porque que As pessoas falam assim Ah mas hoje É tudo muito Mimimi Mas qual é a vantagem E qual é a graça De você rir Do outro Sabe De rir Da condição Ou de qualquer tipo Do outro Porque não existe Outras formas Assim Lana Eu compreendo Que esse lugar Que algumas pessoas Dizem que é mimimi É uma forma De justificar violências Que são cometidas De maneira estrutural Que são veladas E que muitas vezes Também são explícitas Então assim Eu queria até falar Que é muito bonito Muito emocionante Ver a relação da vida Com a mãe dela Obrigada Com a mãozinha E também com o grupo Das mães pela resistência Da resistência Porque assim Realmente é você Resistir nesse mundo Você se afirmar E se reafirmar Como um lugar também De proteção a pessoas LGBT Que realmente Nosso estado de Ceará Infelizmente está nesse ranking De primeiro Cidade brasileira Que faz violência Contra as pessoas LGBT E principalmente Contra as pessoas Transgêneras É uma realidade Como a vida falou Muito bem Que é concreta E que isso impacta De maneira direta Na saúde mental Desse público Dessa comunidade Ou seja Isso que a gente Pode estar Isso que a gente está Falando agora Chama-se Estresse de minorias O que seria Seria esse estresse De minorias Principalmente Voltado Para os contextos De violência Que as pessoas LGBTs Vivenciam Diariamente Codianalmente Que também Traz um estresse Adicional Já ao estresse Que a gente vive Quotidianamente As pessoas Ir para o primeiro emprego Ter um determinado estresse Ir pelas ruas O medo de assalto Tudo isso existe Para qualquer ser humano Mas para as pessoas LGBTs É muito mais visceral Porque eu não sei Se eu vou sair pela rua E alguém vai me acreditar Por quem eu sou Pelo fato de eu me expressar E ser quem eu sou Pelo fato como eu Me identifico Como ser humano Como pessoa E para além também Sobre a questão Da orientação sexual Sobre onde é que é Endereçado os meus afetos Ou seja É um contexto Que as pessoas LGBTs Vivenciam De muito estresse Que cronifica E que acaba também Somatizando no próprio corpo Então assim A gente vê Que tem algumas pesquisas Que trazem Inclusive De que pessoas Sofrem mais com diabetes Pressão alta E esse público LGBT Que é a TN+, Que sofre mais com isso Com essas questões Paralelo a isso Acho importantíssimo Falarmos Enquanto movimento O quão as narrativas Têm avançado O quão a nossa representatividade Tem sido cada vez mais Colocada à tona E os discursos Têm sido cada vez mais explícitos As estéticas Extremamente necessário O quão nós temos Nos posicionado Enquanto artistas LGBT Dentro do mercado De uma forma mundial E a tendência É crescer cada vez mais E nossa bandeira Crescer ainda mais A arte sempre salvando A arte sempre É impressionante O papel Como é importante O papel da arte A gente vai falar mais Sobre esse assunto Mas é no próximo bloco A gente volta já já O que é importante Música periférica brasileira Arte transversal Daquele naipe Rochedo Multiculturalizando Estilo marginal Gueto subindo o asfalto De modo semi-igual Subvertendo a favela Sem alacate Rosto retinto na tela Com direito a encarte Ocupando os espaços Que antes não fazíamos parte Resistência Aprendendo a minha boa na parte Música periférica brasileira É urbano Música periférica brasileira Mais ou menos assim Música periférica brasileira Música periférica brasileira A arte transversal Daquele naipe Rochedo Multiculturalizando Estilo marginal Gueto subindo o asfalto De modo semi-igual Subvertendo a favela Sem alacate Rosto retinto na tela Com direito a encarte Ocupando os espaços Que antes não fazíamos parte Resistência Aprendendo a minha boa na parte Estamos de volta com a voz deliciosa de Carolina E no programa de hoje estamos pautando as mães de filhos LGBTs Um assunto importante e necessário considerando que o Ceará é o quinto estado do Brasil com o maior número de mortes violentas contra a população LGBT Isso de acordo com a pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia em janeiro deste ano E eu inicio a nossa conversa neste bloco perguntando como é que o coletivo Mães da Resistência trata esse assunto E que ações para tentar pelo menos minimizar essa violência Lana, a gente começa a fazer esse movimento dentro dos lares, né? Para ter essa segurança Junto com 17 estados, o Mães conta com mais de 1.500 mães em todo o Brasil Fazendo esse movimento e graças a Deus também com pais Porque quando a gente diz pais Que infelizmente quando entra um filho LGBT dentro da casa Seja qual for a letrinha O pai muitas vezes é o primeiro a sair dessa relação Então ainda fica muito de sobrecargo para essas mães Mas temos pais, temos pais que acolhem sim Inclusive o nosso acolheu maravilhosamente a nossa filha E assim, junto com isso a gente vai em busca de políticas públicas A gente não para Hoje mesmo eu estive com o secretário E a gente vai para a Seduc, a gente vai para o Ministério Público A gente vai para a Defensoria A gente fica batendo perna quase todos os dias Atrás desse movimento Para que a gente possa se fortalecer junto com esses poderes Para buscar essas políticas públicas O que vocês estão lutando atualmente? Olhe, o nome social a gente vai estar com o terceiro mutirão Junto com a Defensoria Esse mutirão aconteceu há 3 anos atrás O primeiro mutirão de nome social de pessoas trans Então essa é uma luta muito constante Nossa O mães mesmo, aqui no Ceará, já fez mais de 500 retificações Então é um número muito bom para a gente Porque nós somos só aquela gotinha no mar Sabe? Mas a gente não para Porque quando a gente entrega essa certidão para essa filha, filho É um nascimento De primeira a gente dizia, é um renascimento Mas não é É aquelas pessoas nascendo, sabe? Vida passou por isso, né? Sim Quem fez a retificação de vida foi o mães Foi uma das primeiras E é muito importante destacar isso Assim, a gente se depara com filhos e filhas Tão no fundo do poço Que não acreditam mais nisso, sabe? Que acham que um simples nome retificado é muita coisa Que não conseguem, né? Quantas vezes a gente já se deparou com filhos Que começou esse processo e não davam andamento Por quê? Porque quando chegavam num cartório Eles eram maltratados Quando chegavam em outro canto Não tinham o acolhimento Não tinha a recepção que eles mereciam Eles abandonam Eles desistiam, né? Desistiam A minha própria filha, com todo o apoio que ela teve Quando nós fomos tirar o CPF dela Que ainda não estava Porque depois da pandemia, tudo mudou Tudo melhorou para a gente trabalhar junto com os poderes Porque era muito virtual, essas coisas Mas antigamente era tudo presencial Quando eu fui com a minha filha Na... Receita Federal Receita Federal Ela vomitou Estou nervosa E olha que ela tem todo o apoio E ela não foi a primeira, sabe? Muitas filhas, quando chegavam naquele Em frente àquele cartório Mesmo estando conosco Porque nós acompanhamos algumas As que a gente sentia que não tinha coragem Porque entregar uma pasta toda certa E só a pessoa ia para o cartório Mas mesmo assim elas tinham aquele medo Sabe? Então teve filhas sim Que a gente acompanha A gente vai lá A gente vai buscar com ela, sabe? Com ele Então é isso O Mães faz isso voluntariamente E em cada certidão dessa Parece assim Não é nem a felicidade só deles Nem a deles São nossas mesmas Que mãe, né? A gente sente assim Que é o melhor para o filho E sempre... E assim E esse apoio Como é que foi para você? É, falando como filha, né? Eu tentei por três anos Certificar o meu nome Não conseguia Conseguia Tentava apoio Inclusive de outros Outros grupos, né? Que buscavam ajudar e tudo Mas a demanda é tanta Que eu nunca conseguia, né? E tinha esses receios enormes E olha que eu Eu sou bem ousada, né? Eu gosto de encarar A cisgeneridade Mas isso gera Sérias consequências, né? É importante a fala da Gior Sobre a filha dela Que teve todo o apoio E ainda assim Teve esse comportamento Que vem da ansiedade, né? Da ansiedade Mesmo com todo o apoio Da minha mãe Eu sou uma pessoa Que sofro de ansiedade Pânico social Uma série de adoecimentos mentais Porque mesmo com o amor Da minha mãe Isso não exclui Essa pressão Absurda social Que cai sobre nossas costas, né? É realmente insalubre Existir como uma pessoa LGBT Sobretudo trans Dentro dessa sociedade Então, eu vejo mães Como a representação De que o afeto é político, sabe? Tipo, é onde mostra exatamente Como o afeto é político E o afeto e o amor Não são para todas as pessoas Dentro dessa sociedade E aí, elas democratizaram Esse amor para pessoas LGBTs também, né? Já é ancestral para nós LGBTs Termos as nossas próprias construções De família, afeto e amor, né? E aí, quando as mães Reivindicam esse espaço Dentro desse contexto social É muito importante para nós Mas é um contexto De constante batalha De luta E de negociação ainda Infelizmente A gente pauta questões Ainda no movimento Como ir nas escolas Para falar sobre o uso Devido do banheiro Então, crianças Nome social, né? Nome social Nome social Porque crianças Adolescentes Que não fizeram a retificação E usam os nomes sociais, né? E as pessoas também Que não querem essa mudança Por eu ser uma pessoa trans Isso não quer dizer Que eu queira fazer A retificação do meu nome, tá? Existem pessoas trans Que querem permanecer Com o mesmo nome Usando o nome social E esse nome social Para lembrar todos Tem que ser respeitado Entende? Não é porque eu não sou retificado Que você não tem que Respeitar o meu nome social Você tem É lei De 2016 É porque sabe o que acontece 2016 É lei, entendeu? Então, assim Ah, passamos por um caso, tá? Vida, só um instante Agora No hospital mental Eu passei o dia No hospital mental Na sexta-feira Eu fiquei Olha Eu cheguei em casa Destruída Porque queriam colocar Uma filha nossa Trans Na ala masculina Isso aí é Dá pra você entender isso? Tem desrespeito muito grande Porque não tinha um nome Retificado Isso não existe Aí quem foi pra lá Porque essa mãe Veio de Juazeiro Com a filha Ela não tinha Rede de apoio aqui Foi quando ela Me localizou 11 horas da noite De quinta-feira E eu 8 horas da manhã Estava em frente Ao hospital Mental Pra resolver isso Então É isso também Que a gente faz Embora não sejamos Muitas vezes Advogados Tem que ter um preparo Dessas instituições Mas a gente vai lá Com a nossa fala E a gente vai lá Porque a gente conhece Um pouquinho da lei Se tiver um advogado Como foi um Nos acompanhando Voluntário A gente pede ajuda Porque nós precisamos São os nossos filhos Que são violentados Diariamente Nos seus direitos Sabe? Sabe o que acontece? A transexualidade Especificamente Há pouquíssimo tempo Saiu do rol De doenças mentais Há pouquíssimo tempo A medicina mundial Compreendia Pessoas trans Como pessoas Adoecidas mentalmente Infelizmente O Peru está retrocedendo Agora Várias regiões E a gente tem que lidar Com esse bombardeamento De uma constante Flexibilização Do que é certo Do que é errado Se podemos viver Se não podemos viver Se podemos amar Se não podemos amar Se é legal ser quem somos Se não é legal ser quem somos Então assim Por mais que A nossa luta Ela vem de dentro para fora De dentro do movimento Para que a gente se entenda Se valorize E compreendamos O que nós somos Mesmo numa sociedade Que nos descaracteriza Como humanos Para que assim A gente possa lutar Pelas leis Dentro de uma sociedade Cis heteronormativa E aí A lógica É cis heteronormativa A lógica Das pessoas cis É que as pessoas trans São adoecidas Mentalmente Em sua maioria Então É um capricho Meu amor Por que você tem Que ser atendida Pelo seu nome social Porque é o meu nome Todos os nomes Aqui carregam As personalidades A existência De cada um de vocês Porque nós Não podemos ter direito A um nome Que carregue A nossa personalidade O que nós somos É assim vida Que eu gostaria Também de colocar Muitos artistas Não gostam Dos seus próprios nomes E aí de certa forma Colocam um nome social Um nome artístico E é respeitado Em vários outros processos Em outros lugares Mas da mesma maneira Como o corpo Exatamente Quando uma pessoa trans Ela existe em sociedade Tudo que vem dela É ridículo Eu sou muito grande Tenho 1,80m Isso é porque Ela nasceu um menino Ela tem uma voz diferente Isso é porque Ela nasceu um menino E se tornou mulher Então assim Sempre relembrando Que o nosso corpo Não se encaixa E ao mesmo tempo Exigindo que a gente Se encaixe ao máximo possível Porque quando a gente Vai num processo De redificação E é desrespeitada Ou em qualquer uma Dessas outras instituições Que a gente não retificou Os documentos E exige um nome social É ridicularizado o nome social Porque nós precisamos Lutar para nos encaixar Ter retificado o nome Era sua obrigação Você está fora da norma Por que você ainda não fez? E tem que lembrar também Que não é uma condição Que você criou Você é De forma nenhuma Que é um plano de saúde Que eu mantinha Desde criança Vixe, veio aqui Para falar o nome Foi quase Mas a gente Assim, diversos adoecimentos E sofrimentos Dentro desse plano de saúde Em que eu ia E em diversas instâncias E profissionais Me destrataram Assim, desde Fazer outra som Errar o pronome Errar os pronomes Pegar o nome Antigo morto Que eu ainda não tinha retificado E enfim Ficar falando constantemente Para me machucar Mas houve uma situação De eu ficar Mais de mês Sem ir no hospital Porque Eu estava passando Por um processo De muita fragilidade E eu só consigo Sair de casa Para uma instituição Como essa Quando eu estou fortalecida Porque eu sei Que eu vou passar Por constrangimentos Desde o momento Da recepção Do atendimento Que não é humanizado Que não é adequado Que não é adaptado Capacitado Pelo menos Ao atendimento Com o profissional Dentro do consultório E nesse dia Realmente Eu fui chamada Pelo pronome errado Já tendo retificado Todos os documentos Um ano antes E o que eu ouvi Da profissional Resumindo Era que Isso era uma bobagem Que era uma bobagem Só ia aparecer O nome no telão Eu moço Como assim Vai aparecer O nome no telão Para várias pessoas Uma mulher de 1,80m Vai levantar E vai entrar Dentro do consultório Todo mundo sabendo Que é aquele nome morto dela Você não consegue Ter a consciência Do quão isso é Ridicularizador É constrangedor É porque é mais Do que é constrangedor É você diminuir Você tirar a humanidade De alguém Sabe E aí a gente ainda Está num lugar Que é simbólico Mas também é material Mas por que esse receio Quando Chamam pelo meu nome Todo mundo fica sabendo Que eu sou uma pessoa trans Aquilo ali é legitimado E eu fico alvo Daquela violência Que pode vir De todos os lados Querendo ou não Passabilidade Ela vem muito desse lugar De nos proteger Um pouco também Por mais que ela seja ilusória Eu nunca vou deixar De ser uma mulher trans Às vezes Eu não preciso estar gritando Constantemente isso Para politizar todo mundo E discutir sobre Gente Não é assim Essa é uma sociedade Extremamente violência Para nossas existências Estar aqui Já é o maior Símbolo de resistência Por mais que eu esteja Caladinha Que a tinha E aí o Mães Foi junto comigo E a gente venceu Esse processo Mas se não fosse Eu não teria conseguido Daí a importância De movimentos como esse E lembrando Sabe Que Esses espaços São de extrema importância Para dizer para esse filho Para essa mãe Que passe por essas violências Sabe Que não se calem Que não se calem Que procurem a justiça Tem a defensoria pública Que nós entramos Pela defensoria Tem leis Que você tem Tem leis Entendeu Hoje temos as leis Se puder gravar Infelizmente Sabe Ilana A gente já está começando A acreditar Que a gente só vai parar Certa parte Desse preconceito No bolso Porque na educação A gente já tem certeza Que tem que começar Por lá Embora os poderes Não queiram Como assim no bolso? Explica melhor No bolso De quem está cometendo Esses crimes Vamos supor Em planos de saúde Sim Em bares Restaurantes Aeronaves Um de nossos filhos São desrespeitados São desrespeitados Entendeu? As pessoas tem que entender Mais dos seus direitos Como ela entendeu Nos procurou E a gente foi E a gente ganhou Então é isso Se não quer aprender Com amor Vamos aprender Com a dor É esse né? O conhecimento Ele é empoderador É empoderador Quando eu sei Do meu direito Por exemplo O direito do nome social Eu consigo acessar Mecanismos Como um movimento social Quando também Os lugares Que eu posso também Procurar Para ter esse acolhimento Essa informação E assim Me colocar também Me posicionar Porque muitas pessoas Que não tem a informação Que a vida tem Seriam ridicularizadas Constrangidas E ainda iriam se questionar Sim Do seu lugar Claro E que já passei Por isso demais E entrar num processo De sofrimento Muito grande Porque tem todo um processo De transição Que ele não é dito Antes mesmo É muito difícil Para a pessoa Se compreender E se entender Quando ela chega A esse entendimento Ela já passou Por muitas situações De constrangimento De sofrimento Olha Só para você entender A semana passada Semana atrasada Nós fomos procuradas Por um aluno De uma faculdade Que levou Sabe O nome dele social Ele não tinha feito A retificação Mas os documentos dele Já tinham nome social O nome social E o outro nome E a faculdade Simplesmente disse Que não poderia Fazer E nem botar Na chamada Você sabe O que aconteceu Com esse rapaz Ele abandonou A faculdade E é isso Que acontece Não só Nas faculdades Mas lá no primeiro ano Na sexta série Onde esses colégios Não apoiam Esses nossos filhos Mas a evasão escolar É alta A evasão escolar Só para você ter ideia 90% Dos nossos filhos trans Não terminam O primeiro grau Gente É Eu fiz uma pesquisa Inclusive na minha Pós-graduação Que era em psicopedagogia Relacionado ao universo Universitário E como é que era O colhimento Das pessoas transgêneros Que era para ser bom A faculdade Exatamente É tudo isso Que a gente imagina Só que não Quando você for ver É 0,2% das pessoas Que tem acesso De lá para cá Já foram alguns anos Eu acho que deve ter crescido Mas ainda é muito Incipiente Ainda é muito Precarizado E tem muitas dificuldades Inclusive de lugares De acolhimento De suporte De escuta Tem uma pesquisa Inclusive de uma pessoa Que é trans Que é da professora Luma Andrade Que é maravilhosa Nossa filha Inclusive tem a questão Da evasão involuntária Ou seja Toda instituição escolar Educacional Gera várias micro violências E também macro Explícitas e insplícitas Que fazem com que essa pessoa Se fragilize Na sua saúde psicológica A ponto dela Se sentir expulsa Daquele lugar Nós temos um caso Dentro do nosso coletivo Da Lila Da Lila Uma mãe que mora Próximo a Sobral Numa cidade Que tinha um filho Diego Professor de inglês Que se matou Ele se enforcou Professor de inglês A mãe chegou Dentro da sua casa E encontrou o filho Enforcado Pelo puro preconceito Que ele passou Sofrendo dentro Da sala dos professores Não era com os alunos Não era com os alunos Eram os próprios educadores E ele deixou um vídeo Dizendo tudo O que tinha passado Nessa sala Então Dá pra entender Como isso é estrutural Isso é nojento É doentio Porque as pessoas Não querem também melhorar Entende? Porque não é Não entender de lei Não é de não Não entender de acolhimento A educação, gente Quando a gente fala De educação São esses educadores Eu não estou dizendo Que 100% Mas são esses Que estão lá Na nossa sala de aula Com os nossos filhos Levando o preconceito Intolerância 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 Quando se encontra Um menino gay Lésbica Trans Sozinho No recreio Será que tem Uma coordenação Que diga assim Vamos lá ver O que é que aquele menino Tem que estar só Onde é que eles estão? Independente se for LGBT Ou não Será que chega junto? Não chega Porque os educadores Eles estão Numa redoma Que a gente tem que começar A mexer nisso Sabe? A mostrar pra eles Que a importância Da educação Como sempre foi É o segundo lar Tem muitos filhos Que não são acolhidos Em casa Que podem ser salvos Dentro da escola A gente tem que contar Com essa instituição O papel da escola É fundamental Nesse processo todo E a sociedade Ela precisa se trabalhar Porque a sociedade Está doente E está matando Por conta do seu preconceito A gente vai continuar Mais com esse assunto Mas no próximo bloco Voltamos já já Vamos nessa Essa se chama Afrobeat E também faz parte Do Música Periférica Brasileira Não faz assim com a gente Sonhei para nós dois Um futuro diferente Estando no calor Dos teus braços Daria tudo hoje Pra sentir o teu abraço Minha gata Não faz assim Não creio que nossa história Possa ter um fim Lembro-me Como se fosse ontem Horas infinitas De amor no telefone Entende É você que eu quero Prometo o meu amor Da forma mais sincera Pense O quanto foi bom Rolando na cama Enquanto toca o nosso som Ei Pense um pouco em nós Quando fecha os olhos Ainda escuta a tua voz Porque deixou-me tão cedo Que eu não me chamo alto Do lado esquerdo Do meu peito Essa produção é Da artista Artista não binária Lá de Cabo Verde Janas Um abraço enorme DJ Janas Diretamente de Cabo Verde É isto Que maravilha Uma delícia ouvir você Obrigada pelo convite E estamos com um trabalho novo Quero que você conte tudo Aqui pra gente Então Dia 17 agora Dia do meu aniversário Lancei uma nova obra fonográfica Que é chamada Viage Produção do Erivan Produtos do Morro A gente carrega uma estética Que mistura regionalismos Com urbanidades O nome é Viage Porque nós perpassamos Por várias referências Não só brasileiras Como árabes E a ideia é trazer Essa melodia mesmo De uma forma mais transversal E deliciosa Sim A primeira música É um interlúdio A segunda música É a faixa anônima Que leva o nome do EP Se chama Viage Que fala também sobre Esses estigmas E coisas que são colocadas Pra gente Com relação a posicionamento Nas redes sociais Essa briga no mercado Da música Que é totalmente desigual Pra quem é artista independente Pra quem trabalha Com música de resistência Música consciente Então a ideia É também dar essas pitadas De críticas sociais Que já é algo Muito latente No meu trabalho Mas de uma forma envolvente Dançante A terceira faixa É Madalena Que também faz uma crítica Sobre esse estigma Que colocam Sobre a mulher E eu faço Algumas Algumas críticas Inclusive A figura bíblica De Maria Madalena Falando também Sobre fundamentalismo religioso Enfim É uma faixa bem gostosa Um funkzinho massa De ouvir A quarta é um interlude E nós finalizamos Com uma música chamada Malemolência Que eu vou cantar Daqui a pouquinho Pra vocês É a música mais gaiata Mais envolvente A resistência também É festa E a resistência também É luta Então é assim Que nós finalizamos A nossa viagem Eu acho assim Muito massa O seu trabalho Exatamente por isso Porque você traz Essas questões sociais Que são importantes São fundamentais Que se fala Que se discuta Com a sociedade Eu acho isso Muito interessante Obrigada E como é que está a agenda? Então Geto Rutz Vai estar tocando No comecinho do mês No Festival da Meruoca Nós estamos rodando Com um novo espetáculo Também tem um projeto De releitura Chamado Caru Em Dub Nas minhas redes sociais Eu sempre coloco As agendas Mensalmente Atualmente Nós estamos rodando Com um espetáculo E é isso Eu gostei muito Desse Caru Lindo Esse trocadilho Eu achei muito legal Exato Eu fiz a troca O rebrand É como Usam no mercado Da música E das artes Quando a gente faz Um reposicionamento Enquanto artista Caru é um nome indígena Família do meu pai Também tem essa linhagem Lá do Rio Grande do Norte Eu quis trazer isso Também para o meu som Inclusive Tenho procurado De uma forma religiosa E de autoconhecimento Também trazer mais Dessa minha ancestralidade Para a minha obra E para o meu ser Como um todo Caru significa Força e guerreira E entupir Significa comer Tudo a ver com a Taurina E Lina é um diminutivo Do meu nome Carolina Quis brincar Com essa fonética Já me conhecem Pelo meu nome De registro Que é Carolina Rebouças Mas enfim Mais um artista independente Com um trabalho Queria também Respaldar Todo mundo Que fez parte Dessa obra Juntamente comigo Francis Kim Adotou essa estética Mais urbana E também com um cartoon Bem divertida Convido vocês A conhecerem o trabalho Tenham animação No Youtube As músicas Estão disponíveis Nas principais Plataformas digitais Deezer, Spotify Tidol Enfim Sigam Caro Lino E queria respaldar Os instrumentistas Também que estiveram comigo Durante esse processo Novamente agradecer Ivan Produtos do Morro Que é um cara Que ajuda muito O movimento hip hop Desde sempre E é um parceirão Da vida O primeiro estúdio Que eu estive na vida Com meus 15 anos Foi lá E agora com 29 anos Estamos produzindo O meu atual material Então é algo Muito significativo Léo Lima no teclado Cal na percussão Que é um baiano Também faz parte Dessa minha linha familiar Como neta de baiana Eu quis trazer Essa musicalidade Que também casa muito Com a minha ancestralidade Com a minha história Que se perpassa Com a história E com a vida De várias outras pessoas Eu tenho ciência De que eu não falo Só por mim E procuro ter esse cuidado Também nas falas Por não representar Somente a mim É isso E... Peraí Estou esquecendo de alguém Ernesto Cartacho Na guitarra Olha É isso aí Muito obrigada A todo mundo Que fez parte Comigo desse material E queria convidar Todo mundo Para conferir Tem trampo novo Aí nas ruas Maravilha E vale muito Vale muito Muito a pena Olha Uma delícia Ter você aqui Mais sucesso Nessa sua caminhada Porque talento Você tem assim De sobra É muito lindo O seu trabalho A sua trajetória Obrigada E muito obrigada Por estar aqui com a gente Meninas Infelizmente Estamos encerrando Mais um Roda de Mulheres Foi muito importante Essa nossa conversa Mas antes de finalizar Para quem está nos assistindo Que recadinho Vocês gostariam de deixar? Amor e resistência Mais uma vez Sobre lembrar Que o afeto é político E que a gente fortaleça Esses poucos movimentos Que existem E que lutam Como mães E que sobrevivem Frente a essa sociedade Que tenta deslegitimar Constantemente Que luta por políticas públicas Para pessoas LGBTs Então fortaleçam esses movimentos E façam presente Você não precisa ser uma pessoa LGBT Você não precisa ter um filho LGBT Você não precisa ter um pessoal LGBT Na sua família Para apoiar A causa Para apoiar seres humanos Então Se sensibilizem Porque Os índices falam por si A materialidade No nosso sofrimento Fala por conta própria E nós precisamos Urgentemente mudar esse quadro Nós precisamos humanizar E naturalizar O que sempre deveria ter sido natural Então eu faço esse apelo Ao amor e o afeto E a política Para as famílias Para as mães Para lutar Pelos direitos dos filhos Ame como uma mãe Lute como uma mãe Que a gente sempre fala Lá no Mães Lute como uma mãe Porque uma mãe vai saber Do que eu estou falando Uma frase Que eu acho muito massa Que casa aqui Com a nossa conversa De Malcom X Que é Não confunda A reação do oprimido Com a violência do opressor Ou seja Muitas pessoas Falam Que as pessoas Com o público LGBT Tem uma certa reatividade Tudo mais Mas na realidade Aquilo dali É só uma reação A essa violência Que é Que é vivenciada Diariamente Então ter essa consciência Desse tipo de violência Faz também A gente se aproximando A nossa humanidade Também E mais uma vez Parabéns pelo trabalho Podem contar Podem contar comigo Também Muito obrigada O que é que eu posso Falar assim Para a gente É dizer uma coisa Que eu sempre escuto Como mãe Que a minha filha Alexandra Ela tem muita sorte De nos ter Como família E eu quero deixar Aqui para vocês Quem tem essa sorte Somos nós De tê-la como filhas Como filha Tá A Lê transformou Essa família Numa família Inclusiva Numa família Amorosa Numa família Que se doa Então Só gratidão A essa nossa filha Tá certo E Nos procurem Né Redes sociais Mães da resistência Nós estamos No Instagram No Facebook Pode deixar seu recado Que a gente Entra em contato Com essa pessoa Que está precisando Desse letramento Né Desse acolhimento De família Né Venha amar Os seus filhos Incondicionalmente É isso que a gente pede E a gente pede também Que essa população Que essa nossa população Nos ajude Porque só nós Não vamos conseguir Acabar com esse preconceito Nós precisamos De todos unidos Todos Olhando para um Só Deus Deus Tá Que é o Deus Que acolhe Só isso Deus de amor Deus do amor É isso Exatamente Porque isso que ela falou Realmente acontece comigo Eu me desconstruí A vida A vida Me deu vida Me fez ser um ser humano Melhor Porque você vai se construindo Entendeu Então Eu aprendo mais com ela Do que ela comigo Gente E esta cena aí Vocês duas A gente aprende uma com a outra É muito emblemático A gente aprende uma com a outra Porque o amor dela Me ensina todos os dias Sim É isso É isso Nossa voz é arte É resistência É política E eu enquanto artista Me coloco à disposição Também no movimento No que puder contribuir Queria colocar as minhas redes Também à disposição Para seguirem os materiais Nos ajudarem a difundir Esse novo material Que está na rua É Caru C-A-R-U-L-I-N-A Carulina MPB E nos streams também Carulina Conferi todo mundo Para ouvir E por favor Não nos calemos É isso E estamos encerrando Mais um Roda de Mulheres Obrigada por sua audiência É importante lembrar Que os quadros E a exposição São das artistas plásticas Nívia Castro E Solana Salme Que vocês podem conhecer Melhor o trabalho Das artistas Acessando as redes sociais Se perdeu Parte dessa nossa conversa É super importante Necessária Vai lá Acessa Roda de Mulheres Na playlist da TVC No Youtube E a gente se vê Na próxima semana Ficamos com Carulina Vamos de malemolência É isso Essa daqui já está Viu Se liga Yeah Yeah Eu quero te usar Mata a saudade Do peito Te namorar Sem treta E sem problema Meu eterno esquema Pra realizar A lua de mel Da nossa cena Nossos corpos Esse tono mais lindo Poema Na night Pra destrutar Na nave Vamos viajar Na night Pra destrutar Na nave Vamos viajar Vamos viajar Só na malemolência Vai Um, dois Um, dois, três Na malemolência Meu corpo balança Bem juntinho ao teu Na nossa dança Te querias Que hoje eu tô A pampa Mas vem sem pressa Que hoje a noite É uma criança Hoje no quarto É só eu e você Vem fazer valer Aquele bom rolê Naquela after Antes, durante E depois O mundo lá fora E o paraíso É só nós duas Te resguarda Que hoje eu quero Te usar Mata a saudade Do peito Te namorar Sem treta E sem problema Meu eterno esquema